Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Sérgio, professor de ciências e vamos estar aqui dando continuidade ao conteúdo de ciências. Hoje nós vamos estar tratando aqui, o nosso roteiro de trabalho é trabalho, potência e energia. Esse trabalho é um conceito físico que a gente vai estar entendendo, é um pouco diferente do trabalho que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Do ponto de vista da física, trabalho, você realiza um trabalho quando você aplica uma força sobre um corpo e esse corpo se move. Então, trabalho, você tem aqui um corpo, uma massa M, você aplica uma força empurrando esse corpo. Quando você aplica uma força, esse corpo se move, ele move uma posição aqui, D. Para calcular o trabalho que a gente está simbolizando aqui pela letra P, você tem que multiplicar a força aplicada pela distância. Você lembra, força é um conceito lá da mecânica e a unidade de força é o newton. Força é medido em newton, em homenagem ao inglês Isaac Newton. Distância é medida em metros. E a unidade de medida de trabalho é joule, é a unidade de medida de energia. Trabalho é muito parecido com energia. Então, para você realizar um trabalho, do ponto de vista da física, é um pouco diferente do ponto de vista do nosso senso comum. Por exemplo, se eu estiver segurando uma caixa e ficar segurando uma caixa durante 10 minutos parado, a pessoa pode achar que eu estou fazendo o trabalho, mas do ponto de vista da física, não. Você precisaria aplicar essa força e ela se mover, essa caixa se mover em alguma posição. Se você ficar parado, o trabalho é zero. Outro conceito, é um conceito de potência e que a gente acaba ouvindo muito, até nos jornais e em várias situações, na TV. Potência, a unidade de medida de potência, você já deve ter ouvido falar em watt, kilowatt. A unidade de potência é watt. Mas o que é a potência? Potência é a rapidez com que você consegue realizar um trabalho. Então, potência é uma grandeza física. A gente já falou sobre o que é a grandeza física. Tudo que pode ser medido é uma grandeza física. E essa potência é uma grandeza física que mede a rapidez que o trabalho é realizado. A grandeza física, que ela mede a rapidez com que o trabalho é realizado. Então, aqui, a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Isso por quê? Porque eu posso realizar o mesmo trabalho que um trator. Aliás, eu posso realizar o mesmo trabalho que um trator. Mas será que eu vou ter a mesma potência? Claro que não. Então, eu posso, com o trator, pegar uma tonelada de pedras e transportar para uma outra posição. Eu posso fazer isso manualmente, só que em um tempo bem maior. Ou seja, a potência do trator é bem maior do que a potência de um ser humano. A potência que um ser humano consegue desenvolver. Então, a potência está relacionada ao trabalho que você vai realizar e ao tempo que você realiza esse trabalho. A unidade de medida de potência é essa que eu disse aqui. É o Watt. É a unidade de potência. É a unidade de medida de potência. Ou, simplesmente, W. É símbolo da unidade de potência, o W. Existem algumas outras unidades usuais. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, cavalo-vapor de um carro, por exemplo, falar que um carro tem 1.500 cavalos de potência. O que será 1.500 cavalos de potência? Essa unidade de potência, ela tem uma questão histórica, que era mais ou menos a potência que um cavalo poderia desenvolver. Um cavalo médio, nem muito gordo, nem muito magro, um cavalo médio tinha essa potência. Então, se convencionou chamar de essa quantidade de potência, é um valor fixo de potência de cavalo-vapor. Esse valor é 735 Watt. 735 Watt é chamado de cavalo-vapor. Quando eu digo, por exemplo, que um carro tem 1.000 cavalos de potência, eu estou dizendo que ele tem 735 vezes 1.000 Watt de potência. Existe uma outra unidade que é usada mais em países de língua inglesa, que é o horsepower, que significa a mesma coisa, cavalo-vapor, só que o valor é um pouco diferente, é 746 Watt. Então, essas são as unidades de potência. Um outro conceito que está interligado com esses que eu já disse, que é o conceito de trabalho e potência, é o conceito de energia. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Tudo que tem capacidade de realizar trabalho tem energia. Onde a gente pode... Quais são as fontes de energia? A energia, ela se manifesta na natureza de várias formas. Existe a energia solar, que é o calor que o Sol transmite para a gente. Existe a energia dos átomos, que é chamada de energia nuclear. Quando um átomo sofre uma fissão, uma fusão, ele libera uma quantidade de energia muito grande em forma de calor. Existe a energia potencial das águas, por exemplo. A água, quando ela está em uma determinada altura e ela vai cair, ela pode ser usada essa energia que ela tem para mover bobinas, mover equipamentos que vão produzir energia elétrica. No caso do Brasil, a maior parte da nossa energia elétrica, ela vem de origem hidroelétrica. Ou seja, através da água, de uma queda d'água, você produz energia. Essa energia que a água tem quando ela está em uma cachoeira é chamada de energia potencial. Então aqui, energia, como eu já disse, é a capacidade de realizar trabalho. A energia, as duas formas principais de energia mecânica são a energia potencial, é essa que eu já falei. O corpo tem uma determinada altura, ele tem energia. Como eu calculo a energia de um corpo que tem uma determinada altura? Eu multiplico a massa dele pela altura, pela gravidade. Então, se você quer calcular assim, por exemplo, qual a energia que a água, um mil litros de água tem quando ele está lá em cima da cachoeira? Eu tenho mil litros de água lá em cima na cachoeira, qual a energia que ele pode me fornecer? Por exemplo, em forma de energia elétrica. É só eu multiplicar a massa pela altura, pela gravidade. Eu vou ter lá a energia. E qual é a unidade de energia? É a mesma unidade de trabalho, joule. Só que a energia tem outras formas de energia, ela tem outras unidades de medida. Por exemplo, para medir a energia da nossa casa, a energia elétrica, é usado geralmente o kWh. É uma outra unidade, mas no sistema internacional a energia é medida em joules. Energia cinética. O que é a energia cinética? É aquela energia que está relacionada ao corpo em movimento. Todo corpo que está em movimento, ele tem energia. Um carro em movimento, uma pessoa, qualquer coisa que esteja em movimento, uma massa que esteja em movimento, ela tem energia. Como eu calculo essa energia? É só multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Essa energia é a energia cinética, que está relacionada ao movimento. Então, vamos ver, vamos aqui, está fazendo essa atividade, vamos ver uma aplicação desses conceitos que a gente está estudando, que a gente está estudando hoje. Um indivíduo, aplicando uma força de 5 N, desloca um carrinho de compras, desloca um carrinho de compras em 15 metros. Que trabalho ele realiza? Bom, você está ali empurrando o carrinho de compras. Você está aplicando uma força ali de 5 N. Você desloca esse carrinho por 15 metros. Qual a energia, ou qual o trabalho que você produziu nesse movimento? É simples aí, né? É só trabalho é igual a força vezes a distância. A força foi 5 N e a distância 15 metros. 5 vezes 15 vai dar 75 Joules, que é a unidade de trabalho. Bom, vamos então aplicar esse, mais ou em outra atividade, esse conhecimento que estamos aqui estudando hoje. Calcule em cavalos-vapor a potência de um guidarte que eleva por minuto uma carga de 90 mil N de peso à altura de 10 metros. Então, como vamos fazer esse cálculo? O que quer saber nesse cálculo aí é a potência. Só que a potência não em watts, mas em cavalo-vapor. Primeira coisa, vamos calcular qual é a potência. Potência é trabalho dividido pelo tempo. E como se calcula o trabalho? Trabalho é força vezes distância. Então, a força que está sendo aplicada pelo guidarte por minuto, a força é uma força de 90 mil N. A distância que esse guidarte vai elevar, esse peso, é a distância de 10 metros. O tempo foi dito no problema, um minuto por minuto. O tempo, a gente vai estar colocando 60 segundos. Por quê? Porque a gente está trabalhando no sistema internacional. E no sistema internacional, o tempo é medido em segundos. Fazendo essas contas, eu vou ter aqui 15 mil watts. No entanto, o problema pede que você calcule essa potência em cavalos-vapor. Bom, aí a gente vai usar um pouco, lembrar um pouco lá da matemática. A gente vai fazer aqui uma regra de três. Um cavalo-vapor equivale a 735 watts. Quantos o cavalo-vapor vai ser 15 mil watts? Você vai multiplicar aqui em cruz e vai ter x, que é o que você quer descobrir, é igual a 15 mil dividido por 735. Vai dar aproximadamente ali, x vai ser igual a 15 mil dividido por 735, que vai dar aproximadamente 20 cavalos-vapor. 20,408 cavalos-vapor. Então, vamos ver aqui mais uma atividade que a gente vai estar aplicando esses conhecimentos que a gente está estudando. Um trabalhador coloca quatro caixas, cada uma com 5 newtons de peso, numa prateleira, realizando um trabalho de 40 joules. A que altura estava a prateleira? Primeira coisa. Então, o peso total das quatro caixas vai dar 20 newtons. Por quê? Porque são quatro caixas, cada uma com 5 newtons. 4 vezes 5 vai dar 20 newtons. Qual o trabalho total? O trabalho total já foi dado aqui no problema. O trabalho foi de 40 joules. Qual a distância que o trabalhador deslocou essas caixas? Essa distância a gente quer saber. A força que ele aplicou, a força total, foi de 20 newtons. Então, eu vou ter aqui. Distância vai ser igual a 40 joules dividido, que vem passar para o outro lado, por 20 newtons. Então, 40 joules dividido por 20 vai dar a distância de 2 metros. Essa foi a distância que o trabalhador deslocou, a altura que ele deslocou nas prateleiras. Mais uma aqui. Mais uma questão que é uma questão relacionada a esse conteúdo. A água continge um reservatório de uma usina hidrelétrica. A uma certa altura, possui energia potencial. Quando essa água desce para movimentar as turbinas, sua energia potencial converte-se em energia cinética, colocando em atividade um gerador que produz energia elétrica. Esse é o processo que a energia chega às nossas casas. Através de uma rede de distribuição, essa energia elétrica chega aos domicílios, às indústrias, ao comércio e às vias públicas, transformando-se em energia de luminosidade calorífica, mecânica, etc. Ou seja, aqui descreve o processo de produção da energia elétrica através das hidrelétricas e a sua finalidade, a seu uso final por todos nós que usamos. Então, a pergunta é, que princípio físico é utilizado nesse processo? Nesse processo de produção da energia até ela chegar às nossas casas? O princípio são as leis de Newton, do movimento, leis de Lavoisier, lei de Proust, lei da conservação da energia mecânica, princípio da conservação da energia. A gente vai, aqui no próximo quadro, a gente vai observar que o princípio da conservação da energia, por que princípio da conservação da energia? Você vai observar naquele texto todo que a energia é formada, primeiro, ela existe na forma de energia potencial, porque a água, ela está com a determinada altura e ela tem energia potencial. Essa energia é convertida, quando ela desce a cachoeira, ela é convertida em energia cinética, ela vai gerar bobinas, turbinas que vão fazer um motor, um gerador produzir energia. Essa energia é transformada, a partir daí, em energia elétrica pelos geradores. Em seguida, ela vai para a rede elétrica e nós a utilizamos na forma de energia calorífica e várias outras formas de energia. Você vai usar essa energia elétrica, por exemplo, para ligar uma lâmpada, você vai ligar para produzir calor no forno, no micro-ondas, no ferro de passar. Então, você está aplicando o princípio da conservação da energia, que diz que a energia não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Bom, parece que hoje a gente cansou um pouco, mas era isso. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. A referência nós temos aqui para vocês poderem fazer a atividade. Estudem bastante, bastante esforço. Até mais. Tchau, tchau.